bem amigos depois de muito tempo vem aqui um vídeo incomum no canal ultimamente que é um vídeo de aquisições não tenho adquirido muitas coisas para coleção pelo contrário tenho me desfeito né de vários itens ali estou tentando desfazer do ds não rolou vender lote mas estou vendendo alguns e avulsos na loja inclusive está com promoção quase tudo com 30% de desconto na j shop megan mas hoje vamos falar de coisas que adquiri esse mês temos duas aquisições uma na verdade foi um presente eu que nunca ganho nunca ganho nada na internet quer dizer nada em sorteio já ganhei inclusive para s3 vários presentes de amigos aí mas sorteio essas coisas assim eu nunca ganhei né então dessa vez eu estava de bobeira ali no instagram da sociedade da virtude que é uma animação brasileira muito maneira né talvez quiçá a melhor animação de super herói zoada da internet existe que está ali na max né eles estrearam na max agora os episódios anunciaram a segunda temporada e estavam dando o exemplar aqui da revista quadrinho do vigilante noturno black é para quem compartilhasse lá o post de anúncio deles no instagram aí eu compartilhei e me deram na época eu queria pegar essa revista do vigilante é queria queria que eles fizessem mais quadrinhos mas não 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 rolou né acabou que teve a pandemia eles pararam de vez e só saiu se não me engano só saiu essa aqui o artbook que infelizmente está fora de catálogo também o artbook eu queria muito eles me mandaram aqui a revista do black que é surpreendentemente séria né para o padrão da história se você não conhece tem no youtube sociedade da virtude todos os episódios procure que é o pessoal do porta do fundo e a sbf e o tobias daneluz o cara é muito bom na arte né e eles mandaram também esse esse gibizinho aqui um pouquinho as folhas né que foi dado na ccxp do ano passado quando eles anunciaram a volta da sociedade da virtude no adult swing né que era lá um canal de tv né eles foram para o adult swing aí tem a revista aqui fazendo uma zoeira com essa transição com reboots né e voltas e remakes bem legal aí tem no adult swing tem no youtube e tem no max agora assistam para prestigiar que vale a pena né mas aí esse foi o presente aquisição chegou ontem né e um machado aqui do mercado livre e pegou o durex aqui eu tô evitando comprar jogos ps3 físico né tô aqui ó momentos finais de pico aico né na versão hd remaster aqui comprada por 20 reais na psn é tô comprando os jogos do ps3 tudo na psn porque depois que deu aquele problema o ps3 está com dois problemas o primeiro é que ele às vezes demora de identificar disco né não é toda hora que ele identifica o disco tem que ficar tirando botando até pegar e tem aquele problema do vídeo que eu vou deixar o link aí do erro 8000 sei lá das quantas que misteriosamente não deixa funcionar vários discos é uma loteria você compra o jogo físico você não sabe se ele vai pegar ou não aí desmotiva um pouco a coleção né eu aqui tenho dois na coleção físicos inclusive o alpha protocol zerado lacrado não funcionou e deu uma desmotivada legal mas achei aqui no ml esse bundle aqui que é um colecionável bem maneiro da take 2 né da 2k que tem o mafia 2 o borderlands 2 e o spec ops the line todos três não é só o jogo é aquelas caixinhas uma luva tem uma luva aqui de papel com a caixinha de papel com os três jogos três discos e aqui o cara estava vendendo lá na ml por 100 reais com frete grátis eu achei bem maneiro o preço sai por 33 reais 99 cada um preço bem bacana são três jogos muito bons desses aqui eu só usaria o spec ops no steam inclusive ele foi delistado ali das lojas inclusive do steam né não tem nem mais no steam na loja da xbox tem na loja da do da sony por causa de direitos autorais de música então a única forma de ter ele hoje quem já não tinha digital é o físico né então foi uma oportunidade é um jogaço uma história muito boa é o borderlands eu gosto do clima zoeiro dele mas a jogabilidade ali de luta shooter não me agrada mesmo assim vou tentar jogar para ver se eu consigo finalmente engrenar mas eu queria muito eu estava pensando em jogar esses dias e comprar o mafia 2 né eu gostei muito do mafia 1 na época e sempre quis jogar o 2 agora vamos ver torcer que ele pegue né eu vou dar um corte aqui vou abrir para mostrar como é se der o teste mas se não der eu digo para vocês depois se funcionou ou não voltamos amigas a gente deu um trabalhinho para romper o lacre sem rasgar o o o saquinho todo né e aqui está aqui o rogues and outlaws collection né é a tiu que ela lançou vários dessas caixinhas né com um pack de três jogos temáticos né isso aqui combina né rogues seria o the line e o borderlands e o outlaws o mafia né e teve um com excom com baiosho e com deus ex e se não me engano tem mais outros também só que eu não achei lacrados no mercado livre vou deixar o link aqui do afiliado você comprar qualquer coisa por esse link no ml me ajuda também e é uma oportunidade legal por cento e dez reais tá muito bom preço né preço de camelô né de loja de usabe aqui é novo né vamos ver aqui abrir tirar a caixinha com a mão só é difícil a caixa tá um pouco corrente né vamos ver aqui se eu consigo dedão puxar puxa peraí só um minutinho a megan's pronto a megan's está aqui ó é a caixa de papel mas aquele papel durinho tipo edição especial de é paper book né tem steel book aqui é o paper book é tipo um papelãozinho se você não tomar cuidado ele rasga né mas é um acabamento colecionável bacana né e aqui ó você abre ó tem a arte dos jogos do lado do spec ops o capitão ali tem aqui o mafia 2 o borderlands 2 e o spec ops ainda vem um manualzinho aqui que na verdade como todos esses specs aqui da da sony é um panfletinho mas tem as instruções básicas né tem a construção básica não só tem instrução legal e o comercial de bureau o fps tps né de fallout é de fallout não de x-con o tps de x-con foi um fail não tem nada aqui na verdade não é manual né só é coisa informação legal mas é um papelzinho você tem aqui três jogaços vamos ver se funciona vou testar se não funcionar algum deles eu digo fica aí o link se você quiser aproveitar a oportunidade ajude o canal ainda tem um item colecionável bacana do ps3 a um preço maneiro né se ele ainda tiver disponível se não tiver vai aparecer outra oportunidade algum dia é isso aí hoje é só isso vamos lá tentar fazer a icon depois testar os jogos e por hoje é só fica com deus se cuide um abraço amiga aí amigos só adendo pegou opcional na mafia 2 rodando que era o que eu mais queria depois eu vejo os outros vamos ver lá mafia 2 vamos jogar o o o o o Obrigado.